Estou vendo que você não entende o orgulho de um guerreiro saiyajin puro Mas a ver esse infeliz do Kakaroto ganhar com tanta facilidade, eu preferiria a morte Lembra do que eu disse uma vez? O mais provável é que ele tenha algum plano para surpreender Éramos dois caras muito malucos, flipando na batalha a ponto de ficar rouco Nunca acreditava que rap da Valuc, o norte dividia tudo, mas me foda-se os outros Eu vim chamar e mãe, pensei carai tá maluco, filé da puta de animal de tuca garoto Agia como um rap com o sapato fajuto, mas desde aquela época sonhava com o top E desde então foi voltas e voltas e voltas e voltas, pelo RJ tentando ganhar espaço E hoje chove notas e notas e notas, arrastando o público em qualquer lugar que eu passo Então pensei carai mano é isso, lá ganhou o mercado e fui cantando a festa dos outros Meu mano falou, pô na moral você tá ridículo, sua voz é muito ruim carai parece que tá rouco Minha mina falou, mano sabe que isso é impossível, minha mãe falou, virou cantor do nada, tá louco Mas hoje vejo o chama, tava certo no início, hoje é só fundo de droga, rock holder, arrastando o porco E o mundo tem suas voltas e voltas e voltas e voltas Quando é não ter grana e hoje não, não tem problema e hoje chove notas e notas e notas Cê não dava nada e agora não domina a cena E o mundo tem suas voltas e voltas e volta Quando é não ter grana e hoje não, não tem problema e hoje chove shotas e shotas e shotas É só ver ele que eu fico curioso, dessa vez eu me dediquei muito, não sei não, mas não consegui superar essa habilidade Era muito esquisito, se gostar no moleque eu te capoto no soco Um bastia foto, chutava de bico, chamando de santo, cristo, faroeste, caboclo Eu vi major rimar, falei, carai tá maluco Filha da puta, gênio, maldito, preguiçoso Tatuando o braço, fei dita, maldito Fumando bagulho, coisando meu ovo Hoje chove shotas e notas Fui no fim do poço com o Neobit, dá uma volta Fila carioca Quatro, quatro, norte, come, lava o prato Sixthane é minha pirouca Hoje chove notas e notas e notas e notas Pelo RJ, pelo líder do cangato Hoje chove shotas e notas e notas Ah, pergunta pra ter, mano Mateus, nesse momento, ele não está lutando pra salvar a terra e esses humanos de idiotas E não se esqueça disso Quase Mateus Drovado